Fala pessoal, como é que tá aí? Beleza? Boa tarde ou boa noite? Deixa eu olhar a hora. 17h40 é boa tarde ainda. Vamos lá, tomando café aqui. Ai, café forte. Vamos lá, então. Olha se ativou meu oco aí do petróleo. Tá aí, ó. Oco ativado. Lindo, lindo, lindo. Ombro, cabeça, ombro de livro. Bonito demais, ó. Perna de alta. Ombro esquerdo. Cabeça. Quando faz isso, você já tem que estar de olho. Fez aqui, veio pra média e já começa a pensar. Ombro, cabeça, ombro. Aí quando ele fizer isso, o que que tu vai fazer? Tu vai procurar uma venda. No caso, a venda foi aqui. Olha o candle. Uma shooting star. Tá bem posicionada? Não. Uma mima assim deu pra entrar. Ela teria que estar um pouquinho mais acima. Entendeu? O corpo seria mais interessante. Ela penetrou muito os outros candles. Mas beleza. Coincidiu com o setup 9.3 de venda também. Venda, stop aqui em cima. E ó, hoje ativou. E você já tá dentro do trade. Você deu uma antecipada ao padrão, tá? Então, o petróleo tá aí. A gente mostrou o petróleo no gráfico semanal e mensal que tá bem fraco, né? O petróleo. Totalmente lateralizado, né? Ó, se você pegar a visão dele, ó. É um grande triângulo lá, tá vendo? Quem me acompanha. Mas dá pra trade? Dá pra fazer trade aqui dentro. Aqui é um triângulo bem amplo. Então, dá pra operar, ok? Tem uns 20 dólares de amplitude, mais ou menos. Claro, vai afunilando, vai diminuindo, né? Mas chegou até mais, tá? Esse é o branch de Londres. Esse aí é o light de Estados Unidos. Light é um pivôzinho de baixa. Essa entrada foi estopada, ó. Entrada de ponto contínuo, estopada, tá? Stop aqui, ó. Na compra. Bem feio também. O minério de ferro bem travado. Olha que coisa feia, cara. Não vejo nada aí, tá? Nada, nada, nada. Como ficou aqui travadão, aqui também tá travado demais. Fica sem fazer nada aí. O Bitcoin é uma alta bem forte, ó. Entrou volume. Mas não tô vendo a entrada não, tá? Essa barra elefante não dá pra operar, porque ela tá muito esticada já. Vou deixar pra semanal, acredito, ok? Deixa eu olhar o semanal. É, se virar essa 9 pra cima até domingo, né? Se domingo fechar virando, melhor que ela já virou, mas tem que confirmar domingo, aí talvez arme o 9.1. Ok? Mas compra pra mim só quando romper TH. Compra boa, tá? Lá em cima. Aí essa galera que tá vendida e vai ser o stop do topo duplo, tá? Essa galera tá muito parecida com aqui, ó. Topo 1, topo 2, veio aqui embaixo. Não sei se chegou a acionar aqui, ó. Parece que deu uma acionada. Depois, ó, estopou. Olha aqui, depois que estopou o que aconteceu com o Bitcoin. Olha aí depois o que aconteceu. Uma alta de 150% aproximadamente, tá? Tá na mesma situação. E agora tá pior. Por quê? Porque tá muito mais alta a pernada, né? Aqui sim é um topo duplo verdadeiro. Esse aqui não era tão bonito que a tendência de alta tava iniciando ainda, ok? Vamos ficar de olho aí, ó. Mas tá bem difícil entrar, ok? Tá sem volume. Está sem volume. Eu tô achando difícil. Entrar no Bitcoin. Esse 9.1 não foi lá essas coisas, mas acabou dando certo, tá? Foi a única entrada que teve pra esse 9.1. Que também foi o stop do PC, né? A ativação dele estopou o PC. Foi a única entrada que eu vi aí possível, tá? O dólar segue fraquíssimo. Olha lá, esticou nossa venda. Bate na zona de suporte. Você faz a recompra. E agora fez um pullback e já deixou uma shooting star. Essa shooting star é maneira, ó. Amanhã, então, venda no dólar. Agora é venda antes da... Dentro da zona de suporte. Então é uma venda mais arriscada. O ideal é daqui pra baixo, ok? Mas quem quiser dar uma antecipada, entra, coloca o stop aqui. O Dow Jones, uma alta espetacular hoje. O Dow Jones rompeu um TH. Agora confirmou de vez, realmente, rompimento de topo histórico. Lindo, lindo, lindo. O que eu falei? Lembra? Aqui embaixo... Opa, o Dow Jones tá longe, hein? S&P rompeu o TH. Nasdaq rompeu o TH. Você lembra dessa vez que o Dow Jones tinha rompido e os outros tinham ficado, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Eu falei, ó. Eles vão buscar. Aí o S&P e os Nasdaq buscaram. Aí romperam o TH. Aí o que aconteceu? O Dow Jones caiu. Detonaram o Dow Jones, eles voando. E agora o Dow Jones, ó. Foi embora. Quem pegou se deu bem. Ó, a entradinha aqui. Foi embora. Meu Deus, coisa linda, pessoal. 41 mil pontos. SP500 segue firme e forte. Nasdaq também, nada a fazer mais, tá? Aí é só ir catando os setups da 9. O México deixou o 9,3 pra hoje. Pra amanhã, aliás, ó. Setup 9,3. Bateu na 200. Fez o pullback, a 9 encosta. Tá um pouquinho longe ainda. Zona de resistência também. O nosso CWZ não quer cair, cara. Não quer. Não tá dando pra vender índice. Tá bem difícil. Tá forte o movimento. Os papéis estão subindo. Mesmo esticado. Mas o grande teste pra mim vai ser aqui, ó. Esse suporte. O semanal ainda tá com risco. Tá vendo? Essa 21 e a outra 21 lá em cima. Então eu tenho dois pontos que eu tô de olho. Aqui, 29,85 e 30,51. E tem LTB também, né, ó. Precisa atrasar. Aumentar essa LTB aqui, ó. Ok? Então essa aqui é uma zona difícil. Mas melhorou bastante, né? Mas se você olhar, tá lateral, né? Tá totalmente lateralizado. Igual a nossa bolsa. Tá lateral. Desde 2020, ok? Que o Ibovespa lateral. O Futsi. Olha o semanal dele. Subiu muito. Tá encostando na 9,21. Eu tentaria uma compra aqui, ó. De power. Power breakout. Não muito bonito, tá? O DAX. Chegou na zona de resistência. Deu uma segurada. Semaninha de correção. Por enquanto. O diário lateral, né? Tem que esperar romper, tá? Lateral. Paris. Muito confuso também. Nada a fazer. Lateral. Espanha. Muito confuso também. Nada a fazer. Milão. Tô achando mais bonitinha. Milão, ó. Rompeu LTB. Publicou. Linda. PC de compra. 9,2 de compra, tá? Pra amanhã. Itália, tá? Suíça. Opa. 9. 3. 9,3, tá? Segurou na fronteira do gap. Aqui tem um gap, tá vendo? Em cima da 9. O Merval reagiu hoje, ó. Deixou uma martela. Um setup TSI. Tática da soma inferior no suporte. Ativou a venda? Ativou a venda. Mas. Chegou a dar um lucro? Vamos ver qual foi o lucro. Claro, ó. Que deu lucro. Um belo lucro. Abriu. Caiu. Caiu 6%. Tá? Então, belo trade aí. Quem pegou o barro elefante. Alertei ontem essa venda. É, mas voltou. 6% não pode dar mole, né? Vamos ver o semanal se bateu alguma média. Eu vou pegar essas entradas óbvias e fazer trade, tá? Day trade. Tá bem óbvio. Até no diário eu gosto. E aí, ó. Bateu lá na 21, tá? Bateu na 21 semanal. Nas 2.21, ó. Tá vendo? Ó. Ponderada e 21 de médica. Vamos ver. Eu não sei não, cara. Vamos ficar de olho. Tem um espacinho até as médias, mas... Quem quiser entrar, entra. Eu... Eu não vou entrar, não. Nikkei. Nikkei também, ó. 9.2. Bonito. Marca massa. Desloca gatilho. Armou ontem. Hoje eu desloco pra cá, ó. Tá? Tá vesticadaço, Nikkei. Um treidaço aqui. Setinha. Verde. Compra. Foi embora. E agora corrija. A 21 está longe ainda. O ideal era corrigir mais um pouco, tá? Não ter... Eu não vou entrar amanhã, não. Eu vou esperar corrigir mais um pouco. Porque eu tô achando a 21. As 2.21 longe ainda. A Rússia é muito feia a nossa venda aqui, ó. Tá fluindo, tá? Outra vendinha aqui. Mercado russo tá perdendo LTA. De longo prazo. Hanseng. Hanseng ativou a cunha. Opa, eu vou comprar a Hanseng. Pô, eu tô sem ver esses dois dias, ó. Voltou. O back na cunha. Eu vou tentar comprar. Entradinha aqui agora, tá? Não é da 9. A 9 virou pra baixo. Também não é da 21. Se superar a massa, eu vou tentar comprar, ok? Deixa eu só ver o semanal. Quer ver se tá bonito num prazo, no outro tá feio. Deixa eu ver. Cara, não era hora de voltar, não, tá? Não ativou o 9.1 ainda não, tá? Do semanal, ó lá. Eu marquei, tá? O PC ativou, mas o 9.1 não ativou, ok? Então, o semanal não ativou ainda o 9.1. Se perder aqui, aí complica. É o stop. Do diário, tá? Não do semanal que não ativou. Ah, ativou o PC. Ativou o PC. Xangai. Bem feio também, aí o semanal. Caiu muito, agora tá fazendo pullback. PC de venda, né? Ah, já ativou, tá? Já ativou o PC de venda. Coreia. Coreia, 9.2 ativado. Índia. Nada a fazer agora. O ouro rompendo o topo, ó. Lindo, lindo. O ouro voando. Eu não sei. Eu acho que vai vir alguma coisa aí, cara. Isso não é normal, não. O ouro subir desse jeito. Bem estranho, tá? Acho que... Eu acho que as bolsas já subiram muito lá fora. Vamos lá. Segue o gráfico, palé. Para de achar. Já falou. Para de achar. Segue o gráfico, porra. Esse ouro que eu tô achando meio fora da realidade. Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Me tá descolado o ouro. O ouro, prata, descolado, né? Olha lá. Bonito, hein? Se romper aqui, é compra, tá? Na prata. E o gás natural, feio. Nada a fazer. O índice VIX também... Só vejo compra se romper aqui em cima agora. Se for... Ó, se eu romper aqui, vai ser uma compra interessante. Tem um espaço legal para subir. Os títulos dos Estados Unidos continuam caindo. Olha que setup lindo de venda. De correção. Não chegou a ser 9,3 nem 9,2, tá? Mas fez a correção, ó. Perdeu aqui mínima venda stop aqui em cima. E o de 20 anos também. Esse aqui fez, ó. Correçãozinha. Perdeu mínima venda stop aqui em cima. Super protegido esse stop. E o título brasileiro também armou venda para amanhã. Amanhã é bolsa em alta. Amanhã é bolsa em alta aqui no Brasil, provavelmente, tá? Ó. Ó. Deixou já o 9,3. Desloca gatilho. Já estava armado o 9,3 de venda. Agora desloca gatilho, ok? Alva aqui embaixo agora. Deixa eu dar uma olhada nas criptos. Bitcoin não tem nada. Já vi, né? Ethereum subiu muito também. Tá fazendo pullback na LTB rompido. Eu gosto disso. Tá vendo? Pullbackzinho na LTB. Mas tá esticado, tá? Binance. Pô, né? Peraí. Pô, idêntico a Ethereum, Binance. Incrível. Gráfico idêntico. BCH também nada. LTB ainda na meiuca. Bem na meiuca mesmo, ó. Deixa eu ver aqui não. Aqui. Solana. Romper no topinho anterior. Quem quiser entrar. LTC nada. Também bem presa na LTB. Avalanche. Prazer pra cá. Se eu romper aqui, dá pra tentar uma comprinha que já tá acima da LTB, ó. Também tá na meiuca da LTB, tá vendo? LTB tá em cima da avalanche. Olha como caiu, ó. KSM. Nada. Dash. Nada. Zcash. Nada. Já foi, né? Link. Também. Não vejo nada demais. É. Todas estão no movimento esticado, tá, pessoal? A maioria tá com movimento esticado. Nem vou analisar muito, não. Ó. Movimento esticadaço. Essa aqui deu uma comprinha bonita, ó. O 93, tá vendo? 93 aqui foi embora. Entrando volume. Essa bomba tá interessante, hein? Eu gosto da bomba, cara. Bomba que anda dessa. Romper essa região de resistência. É uma resistência bem forte, ó. Lá ganha de espaço. Shiba, não. E a Pepe é muito boa também, essa Pepe. Pepe ativou 9,1, tá? 9,1 ativado na Pepe. Bonito, hein? Rompeu o LTB já, ó. Bonito, Pepe. Olha o Ripple, ó. Olha o Ripple, foi embora. O volume que tá mixo ainda. É isso. Deixa eu melhorar esses gráficos, porque aqui tá bem feio o Bitcoin. Esse setor aí. Vamos ver o Forex rapidinho. Antes de passar pra B3. Nossa compra foi aqui. Foi lá em cima. Voltou hoje 9,2, tá? Então o Forex aí, 9,2. Armou aqui. Não gostei muito desse Canon, não. Canon bem grande, sabe? De baixa. AudiUSD também, ó. Corrigiu. Bateu na 21 PC de compra. Euroaud. Estou vendo nada de mais. Eurocard. Já foi ali aqui. Compra linda. 9,3, tá, pessoal? Setup 9,3 da entradinha aqui. Foi embora. Batendo no alvo, eu colocaria no bolso, ok? Já deu uma bela esticada. Esse aí não. Eurofranco, Eurolibra. Esse aí é média caindo. Trabalha na venda, né? As duas setinhas quando perdeu o suporte. Já deixou o 9,3 de venda, tá? Amanhã, 9,3 de venda. Vendinha bonita. O alvo principal aqui embaixo. 0,83. Euriene. Olha que tendência bonita de alta. Ativou o PC, tá? PCzinho ativado. Stop aqui, ó. Eu acho que vai stopar isso aí. Eurodólar, nada. Libra, Cade, já foi. Libra, Franco também já foi. Entradinha aqui embaixo, a marcada. 9,3 também. Libre, E, NPC de compra. Stop. Um campeonato lindo, hein? Stop aqui embaixo, ó. 9,1 armado. Libra, Nelson Holandês. Meu Deus, foi embora. Olha como é que é, cara. Olha, olha que comprasso. Foi embora. Barra, elefante de ignição. Corrigiu, tá vendo? Fez a barra, ativou, compra. Já bateu no alvo, hein? Alvo 1 e alvo 2. 2,15. Libra, dólar, voando. Rompeu um topo anterior, tá esticado agora. Nelson Holandês, dólar, perdendo suporte. Tem espacinho pra cair agora. Dólar real. Venda. Eu alertei ontem, né? Falei, ó. Venda no dólar. Anteontem, aliás, né? Não, desde anteontem que eu tô falando. 9,2 de venda armou aqui, tá vendo? Nesse candle, aí armou aqui. Só que feio, por quê? Teria que perder aqui embaixo. Quanto mais perto da 9, melhor. Aí o outro cano subiu pra 9. Aí ontem não ativou, levanta o gatilho. 9 caindo. E hoje ativou o stop aqui em cima. Tá? Em cima dessa máxima. Dólar card lateral, faz nada. Dólar franco lateral também. E dólar hong kong lateral. Dólar e n. É um repique pra venda, tá? Ó, ele perdeu um do... Ele tá na briga da LTA, mas já tá ligeiramente abaixo. Ele tá fazendo um pullback com volume já fraco. Se perder qualquer mínima nesse movimento de pullback, dá pra tentar uma venda. Vamos acompanhar. Se superar essa 21 aqui, aí desconfigura, ok? Ok? Ó, lá das ações dos Estados Unidos, eu tô gostando de AMD. AMD corrigiu aqui pro suporte. Setup 9.3. Vou passar rapidinho, tá? Se tiver bonito, eu falo. Pra não perder muito tempo. SMCI, um triângulo interessante. Se romper aqui em cima, fica legal. A Intel, como caiu muito, ela pode tá fazendo uma bandeirinha de alto, ó. Não é a das mais bonitas, mas fez o máximo, pequeno e compacto da flutuação. Se romper pra cima, é compra. Tem vazio gráfico. A Delta feinha, hein? Delta feinha. Se perder aí, dá pra tentar uma venda. Ó, um triângulo, tá? Triângulo simétrico, hein? Qualcom. Essa eu não vejo nada. Essa aí é venda. Olha a minha setinha, olha a minha setinha. Pivô de baixa, MU. Micron. Ok? Cisco, feia ainda. E Boeing, por enquanto, feia. Agora, se romper ele em cima, é um tri... Tri ascendente de fundo, possível padrão reversivo. Tri ascendente. Triângulo ascendente, tá? Se você quiser colocar aqui, também dá, ó. Assim, ó. Tá? Vamos lá, rapidinho, então. Vou passar só algumas. Se tiver bonito, eu falo. Não vou comentar muito não, porque outro dia eu comentei. Ó, estopou, ó. PC da Microsoft estopado. PC de compra. Meta. Meta deu 9,1 de venda. Tá perdendo LTA. Mas não vejo nada ainda, não. Google. Google também, ó. Estopou. PC estopado. Subiu muito esse mercado, né? O Nubank tá indo. Rompeu aqui. Lindo, lindo. Deu um PC aqui embaixo. Bonito. Stop até aqui. Foi a nossa entrada, ó. Entrou na linha lilás, né? Ó. Aqui, um centavo acima. E o stop aqui embaixo, ó. Já protegido pela 21. Netflix. Uh, vendão bonito amanhã, Netflix. Vendão bonito. 9,3 ou 9,2. Tem que ver se o candle de ontem fechou acima da máxima do outro. Agora eu não vou olhar não, pra não dar trabalho. Mas é um setame de correção. Bom, já perdeu o LTA. Adobe. Essa não. Essa é a PC de compra, né? Ativou aqui embaixo. Tá correndo. Stop aqui, ó. Vou deixar só o stop aqui. IBM. Essa foi embora, ó. Ó. Lembra... Lembra Intel. Intel que eu falei que tava fraco? É. Lembra Intel, hein? Olha lá. Beleza? IBM, Intel. Alguma coisa aconteceu aí. Vamos ficar de olho, tá? Então eu quero que ela faça isso, ó. Vai lá em cima, buscar o topo. Oracle. Lateral, não faz nada. Spotify. Venda, tá? Venda. Repicou. Da esquerda. Ficou 2,2. Perdeu mínima venda. 9,3 de venda, tá? Claro que essas vendas de diário, tem que olhar o semanal. Todos os semanais devem estar bem bonitos ainda, tá? Então cuidado. É venda de diário. Tem que olhar a média do semanal. É aqui é Tesla, ativou, mas não andou. Ativou ontem, chegou até a subir. Devolveu. Eu falei que não era interessante entrar nessa venda, né? Porque não tem espaço na Shooting Star. Tá vendo, ó? Deu a venda, bateu na 9, entrou em Força Compradora. Ford. Foi embora, nada a fazer. Esticado. Riven. Nada. Race. Lateral. Tem que esperar romper. GM, foi. GM tá rompendo, hein? Opa, GM vai lá. Vai lá. 64,73, tá? Tem aí mais uns 15 pila pra subir. 12 dólares. Esse tá feinho não, hein? Tá bonito. Tá feinho. Não, tá? Também tem espaço pra subir. Coca-Cola. Opa, linda. Coca-Cola é fogo, ó. Coca-Cola vai romper lindo, lindo amanhã. Vou pegar umas Coca-Cola, sabe? Começar a investir em Coca. Tria sem dente, tá? Esse é de continuação. Olha, Nike. Nike não. A Pepsi, pô, descolou da Coca, hein? Pepsi Cola descolou. Olha, reagiu hoje aqui nessas médias. Então amanhã, se superar essa máxima, quem for bem agressivo pode tentar uma comprinha. Compra aqui na superação dessa máxima. Por quê? Porque a Coca-Cola foi. Vamos ver se a Pepsi vai atrás. E aqui seria o stop aqui embaixo da entrada, tá? Se passar dessa 200, dá pra ir mais. Procter Gamble. Lateral. Peraí que eu vou ali apagar o fogo da comida dos cachorros rapidinho, pessoal. Vamos lá. Hoje à tarde queimou a carne dos cachorros, cara. Putz, cara. Eu tava aqui. Quando eu senti o cheiro. Cheguei lá. Já tava o fundo todo preto. Não sei se vai dar pra aproveitar. Ficar aquele gosto de queimado. Aí eu fiz um franguinho. Agora eu tô controlando o frango lá pra eles. Aí eu coloquei o alarme aqui. 18 e 23 mais ou menos vai bater. Ai, cara. É fogo, cara. Queimar a carne é bravo. Então tá aí. PG. Tem que esperar romper. KHC. Ó, KHC é esse mesmo, tá? Tá feia não, hein? Ó. Repara que ela veio desde março, desde maio, que ela não consegue superar 21. Superou hoje. Que andou bonitinho. Estopou essa venda de PC aqui. Foi assim que a nossa bolsa virou. Ó, nosso índice Ibovespa, hein? Lembra? Foi com stop de PC, se eu não me engano, de venda, hein? Ou de 9,3 ou de PC. Depois a gente vai olhar, tá? Foi assim que a nossa bolsa virou. Tem um belo espaço. Rompeu o LTB. Não é cunha, porque aqui a perna de alta é pequena. Mas lembra. Amazon. Correção na 21. Ativou compra hoje. Stop aqui embaixo. Baba Baby. Baba Baby. É um PCzinho feio, tá? PC não. 9,2. 9,2. Game. Essa tá difícil. Cost. Cost abriu o venda. Stop ali em cima. Dizem que essa ação é maravilhosa, né? Eu tava vendo um cara falando aí, cara. Eu tava vendo uma entrevista. Costco. Diz que tá vendendo horrores nos Estados Unidos, essas lojas de varejo. Mas sabe que é horrores? Horrores. Tudo lotado, lotado, lotado. Porra, eu tomei um susto quando eu vi essa entrevista. Ó o Walmart também. Olha, olha. Que que é isso, pessoal? Diz que estão lotados. Lotados as lojas lá de varejo. E aqui, o Magazine Luiza vazia, coitadinha. Ó. O Walmart ativando, ó. 9,3. Deixa eu ver se virou essa 9 pra baixo. Virou. 9,4, tá? 9,4. Comprei a 9,4. Melo e melou. Acho que eu comprei o Mercado Livre. É, 9,3, tá? Esse 9,3 eu não sou muito chegado porque ele tá abaixo do topo, hein? Olha que campeão rando bonita, palé. Vamos marcar essa cup aí, então, ó. Opa, essa que eu vou pegar. Cupzinha. Melo e melou. Anota. Compra melo e melou aí. Melo e melou. Mercado Livre. Mercado Livre. Tem que comprar... Tem que arrumar uma corretora porque eu... Eu tenho medo de colocar minha grana lá fora, sabe? Tenho medo doido, cara. A XP e o Itaú, eles mostram aquela Aveni, né? A Venue. A Venue. Não sei se alguém aí opera por ela. Eles não vão colocar o nome deles em risco, né? Acredito. Acho que eu vou tentar abrir uma conta nessa Venue. Eu tô afim de comprar umas ações nos Estados Unidos pra carteira, sabe? Não é pra trade, não. É pra carteira mesmo. Dividendo, pra receber dividendos. Olha que lindo. Cup Rando. Cup Rando. Melo e melou. Mercado Livre, hein? Sendo... Arrebentando aí. Argentina subindo, ele vai embora. Olha lá. HD. HD também forte. Foi embora, ó. Vazião grave, cálvo lá em cima. Pronto. Amanhã eu analiso o resto, tá aberto aí. Valeu. Olha aí, ó. Olha as minhas empresas de semicondutores, todas subindo aí, ó. Eu fiz uma listagem dos semicondutores, ó. Tudo em alto, ó. E, garoto. Amanhã eu analiso. Show, show, show. Olha o setor financeiro voando também. Meu Deus. Eu comprei um pouquinho de Bradesco aqui no Brasil. Fiz uma fezinha em Bradesco. Vamos ver. Vamos ver. Deixou um quendo bonito para amanhã, Bradesco. Olha, Bank of America. Que isso. Vai, neném. Olha. Meu Deus. CoinMarketCap, ó. Foi embora. Coinbase. JP Morgan rompendo topo histórico. Banco Inter Brasileiro fazendo pullback, ó. Rompeu, pullbackou, tá esticado. Backshare do velhinho foi embora. Olha que trade lindo, Palex. Breakout. Tri ascendente. Tri ascendente de livro. De livro. Putz, cara. Que operação dos Estados Unidos, cara. Ainda ganha em dólar. Meu Deus. Olha o 9,4 aí da Citigroup. Citigroup. Nasdaq, tá indo, né? De leve ela tá indo. XP. Ei, XP. Aí chega no Brasil, o negócio fica ruim, ó. É, Goldman Sachs foi embora, ó. Goldman Sachs foi embora. Agora esse banco, nome bonito. Lindo, lindo, lindo. Tendência de alta de livro. De vez em quando, ele para pra tomar água de coco lá na barraca do quiosco, lá no posto 9. Ipanema. WFC, feia. Essa tá feia. Ó o Fargo. E MS é o quê? Morgan Stanley. Deixa eu ver. Morgan Stanley rompeu o topo histórico, ó. Mostrei pra vocês. Falta pouquinho. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. Pera aí. Coloca aí semanal. Pra pegar a base antiga. É a topo 2000 e de 2000. É isso aí, minha. Tá rompendo, tá? Ó. Falta um pouquinho, ó. Vou colocar aqui. Tá quase, quase, quase. Bela tendência de alta no semanal. Olha o PCzinho aqui de compra. 9,4 aqui, ó. Virou pra baixo, virou pra cima. Não perdeu a mínima. 9,4 aqui também. Show, show, show. Vamos lá agora pra B3. Vamos lá. Aqui vai ter que melhorar, cara. O mundo todo subindo. Aqui vai ter que subir também. Vamos lá, Palex. Vamos lá. Coloca esse negócio pra subir aí. Vamos começar com Ibovespa. Hoje caiu 0,16. Também alto pra caramba. Mas mesmo caindo, deixa a soma inferior. É o sinal da força. Chegou numa zona de resistência. Também se não caísse, ia ser demais, né? Fortíssima resistência. Vários testes. 1, 2. Só conta 1. 3. Quando tiver junto, só conta 1. 4. 5. Vou colocar isso aqui. 6. 7. Só conta 1. 8. 8 testes. Então, provavelmente tem que entrar uma correção aí. Se não entrar, pessoal, aí vai romper TH. Aí vai embora. Vai embora romper TH. Tá? Tá muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Só o volume que tá fraco, né? A gente fala que o volume tem que acompanhar a tendência, mas... Impressionante, tá? Volume fraco. Por isso que eu tô achando que tem armação isso aí, tá? Então, abrindo as pernas pros outros poderem comprar. E os vendedores deram uma trégua. Opa, não vou vender mais não. Vai lá, compra, meu amigo. Compra. Mete essa robôzada aí que 80, 90% é robô que opera. Que a gente não vai tirar os robôs de venda, tá? De pressão de venda. Vai. Só pode ser, galera. Não tem como subir com o volume caindo, tá? Se você for olhar qualquer ativo, a maioria do índice dólar é... A maioria é troca mesmo. As corretoras compram 1 milhão e vendem 1 milhão de contratos. Aí a outra comprou 2 milhões e 500 e vendeu 2 milhões e 520. Fica assim, né? Pode reparar lá. Ó. Não tem o que fazer, tá? Só day trade agora. Olha, a 21 ficou bem longe, hein? Ficou bem longe dessa 21. Vamos ver o mensal do Palex. O mensalzinho lá. Ó, o Lucrinho que já tá dando. Xô, xô, xô. A entradinha aqui super alertada. Lindo. 5 mil pontos bateu hoje na máxima. 5 mil pontos no Ibovespa. O stop era de quanto? Deixa eu ver. 6 mil. Tá quase batendo o risco, hein? Tá na hora. Eu já colocaria no bolso. Aqui, ó. Olha lá aquela zona que eu falei pra vocês. Ó, essa linha. Tá vendo, ó? É a resistência. Máxima, máxima, máxima. Vamos lá, vamos lá. É, agora o que? Índice futuro? Vamos ver o índice futuro. Ó, índice futuro feio. Feio, feio. Índice futuro só melhora daqui pra cima, ó. Ó. É que esse aqui, ele é ajustado, né? É sem ajuste, tá? É dolarizado, né? O índice futuro, tá? Tá. O que eu gostei é que ele fez o pullback na LTA, né? Na LTB, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha que perfeição. Essa compra foi bonita, hein? Superou a máxima compra, ó. 4.450 pontos de lucro já. Stop aqui embaixo. Se virar 9 pra cima, é o 9.1 mensal. Ok? O semanal, não tem o que fazer. Ainda corre o risco de segurar na LTB. Aqui, ó. Que é o candle da semana. Só sexta-feira que finaliza o candle, ok? E o diário, tá aí, ó. Segue bonito. Uma compra 9.1. Tá vendo, ó. 8.000 pontos já. Aqui o stop do PC que eu falei. Aqui foi um PC, tá vendo? Foi estopado, ó. Olha lá. Deu entrada e estopou. Igual naquele ativo que eu mostrei pra vocês. Teve o ombro, o cabeça, o ombro de livro aqui também, ó. Ombro esquerdo, aí faz a cabeça, aí sobe e o ombro direito e rompe. Bonito, hein? Baseia um gráfico, não tinha nada, né? Pra travar. Ó. Uma queda muito forte aqui, ó. Aí não forma resistências. Hoje foi um dia xuxo, né? Dia xuxo. Candle pequeno. Tentou passar da linha d'água e do ajuste. Não conseguiu, ó. Sombra, sombra. E não vejo nada aí. Beleza? Aliás, eu tô vendo sim. Eu tô vendo sim. Quem tá vendo o que eu tô vendo aí? Escreve aí embaixo. Vamos ver. Escreve aí se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Ó, vou tirar o zoom. Entra 60, tá? Ó. Escreve aí. Eu quero ver se vocês estão bons mesmo. Aqui, ó. Vou facilitar pra vocês, ó. Só nessa parte aí. Escreve aí se eu quero ver se vocês sabem. O que é que pode sair aí? É daqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso. Agora sim, ó. O que é que tem aí, galera? É, cara. É, cara. Eu tava de olho. Eu até entrei nessa vendinha aqui hoje, ó. Não chegou a ativar. Eu antecipei. Mas cai fora. Eu tomei os tops. Ah, meu Deus. Filhos da mãe, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Ele fez o pullback, ó. Deixou a venda armada. Só que não vendeu. Só que eu entrei vendido. Putz, grila. Aí ele puxou pra cima ou cai fora. Nem fiquei esperando, não. Porque aí provavelmente vai estopar. Mas também não ativou, né? Mas ainda dá, tá? Agora se romper aqui em cima, desconfigura. Beleza? É, vamos ver se o dólar ativou a vendinha de ontem. Vamos lá no semanal do dólar. Ó, tá segurando aqui. Tá bem difícil vender dólar. Por quê? Porque o semanal tá muito protegido. Ó, suporte de topos anteriores. Essa linha azul aqui. Essa média azul é 400 Wilder. A Viagra. Viagrinha. Tá? A flat. Depois tem 480. Tem a 9 na meiuca. Então tá bem difícil vender dólar. No semanal, ok? E semanal tem um setup de compra armado. Já o diário. Olha lá. Olha a vendinha do dólar. Aqui. Abriu. E foi lá, ó. Deu 30 pontos de lucro a vendinha, tá? Depois reagiu, né? O stop tá aqui em cima. Ok? O que o dólar tem no diário, o índice tem no 60. Olha lá. Olha lá. A mesma coisa, ó. A mesma figura, olha. Igualzinho, cara. Igualzinho. Depois escreve aí. Quero ver o que vocês adivinham, pô. Quem acertar vai ganhar um livro. Não, não. Aí não. Aí eu vou a falência, cara. Vamos lá. Tá aí rolando. DI. DI ativou também. Opa, Alex. Não faz isso, não, cara. Não pode. Vamos lá, ó. Opa. 061. Mercado alabancado. DI. Epa. Deixa apagar lá o fogo do cachorro. Pera aí. Passou rapidinho. Vê, cara. Se eu não coloco o alarme, queimava de novo lá a comida do cachorro. Viu? Passa muito rápido, cara. Eu me entretenho. Isso aqui me entretenho, né? DI. Então, DI já falei, né? Vendo stop aqui em cima. Já foi, tá? Já aconteceu, posso falar. É... Bitfoot. Bitfoot. Tá em cima de um LTB, né? Ainda tá meio arriscado. Mas tá bonito, tá? Quem é agressivo já entrou nessa barra elefante, ó. Que abriu em gap, tá vendo? Ontem, hoje superou a máxima compra. Setup 9.1. Mete stop aqui embaixo. É um trade mais arriscado. Aí tem que ter... Coragem. Eu não tenho, não. Tá? Mercado aqui fecha. Mercado de lá não fecha. Só mais operar lá. Pô. Pra que operar aqui? Se você pode operar lá. O café tá lá só dando uma trégua, uma correçãozinha. Depois do rompimento lindo aí do breakout. Vamos ver se vai pra cima. O milho. Opa. Opa. O milho tá fazendo uma reaçãozinha aqui nessa zona. Mas ainda não é nada não, tá? É a zona de suporte. Azulzinha, ó. Forte pra caramba. Sabe que se perder aí complica, né? E o boi gordo aí? O boi gordo tá nessa briga. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É um suporte muito forte também. Se perder essa zona complica. E a soja? A soja esticou na venda e deixou agora um haramizinho, né? Um harami. E a gravidez em japonês. Esse candle, ele idealmente tem que ser vermelho. Mas pode ser verde também, tá? E esse aqui, idealmente tem que ser verde. Mas pode ser ambos da mesma cor. Vermelho, vermelho. Verde, verde. Ok. Mas não vejo nada aí, não. Esse aqui ainda tá pequeno, né? Se bem que teve o gap. Soja. O BR20 segue bonito, lindo. O VXBR repicando. O S&P B3, tá? Cuidado. Bateu na 9. Deixou o setup de venda armado. O índice de materiais básicos. Ativou aqui o setup da onda. Tá correndo, ó. Setup da onda bonito. 2,28. Se romper aqui. Ombro, cabeça, ombro invertido, ó. Ombro esquerdo. Cabeça, ombro direito. Essa figura, pra mim, é a figura mais bonita da análise técnica. Análise gráfica, melhor falando. É análise gráfica. Análise técnica é quando entra média, né? Indicador. Então, figura e análise gráfica. É IMAT. É IFNC. Hum, olha lá o OCO. Olha o OCOE aí, Palex. Que os caras não olham e você vê tudo. Ó, olha lá. Agora já foi. Ainda fez um pullbackzinho aqui pro cara que não entrou, ó. Lindo, lindo, pessoal. É o padrão que quase não dá stop esse. Eu não perco, cara. Quando eu vejo um ombro, cabeça, ombro, eu caio dentro. Raramente dá stop, tá? Vai dar? Vai. Mas aqui, deu stop, ó. Fui falar. Mas esse não tá muito bonito, não. A perna de alta é muito pequena, tá vendo? Aí tava mais tendência de baixa. Aí deu, ó. Ativou. Aí voltou. Tá vendo? Põe embora. Mas esse aqui não tava no topo legal, né? Aqui em cima, ó. Olha o topo duplo também. Olha esse topo duplo, cara. Puts. Que coisa linda. Meu Deus. Eu gosto muito desses padrões, cara. De ombro, cabeça, ombro. Aqui um parecido, tá vendo? Ó. Quando perde, vai embora. Ó a coisinha aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, ó. Tô aonde agora? Pera aí. Esse aí é o setor elétrico. O setor elétrico tá forte. Índice de consumo. Corrigiu na 400, ó. Segurou na 400, segurou na 400. Esticadaço. A entrada foi nesse 9,3 aqui. Subiu bastante. O INDX foi embora. Power breakout com ponderada. Olha lá. Olha o INDX, ó. Setor industrial indo embora, hein? Uh! Rompeu o padrão de largamento oblíquo. Caminho livre. Caminho livre 27 mil, tá? 27 mil. É... Índice fix. E fixa é setor imobiliário? Não, é fundo imobiliário. Foi embora também. Aqui fez um belo cup. Joy, Joy. Cadê Joy? Aqui, Joy. Joy, entradinha aqui. Foi embora também. 1,20 de lucro. Por enquanto. Movimento parecido, né? Cai. Aí depois recupera e sobe, ó. Cai. Bem parecido. Aqui foi um tridescendente, tá? De reversão, ó. Tridescendente de reversão de topo. E fixa. E mob. Deixa eu ver como é que tá esse mob. Se tem muito pra subir ainda. Eita, fraco imob. Meu Deus. O imob pior ano foi esse, ó. Nem na pandemia chegou perto, tá vendo? Chegou a 614. Aqui chegou 500. Eu me lembro disso aqui. Ainda fazia minhas planilhas. Olha o fundo duplo que deu aqui, ó. Tuf. 200%. Esse, quando vocês estiverem perto de uma crise, setor imobiliário e setor de consumo são os que mais caem, tá? Muito cuidado. Ok? Olha o setor imobiliário aqui, ó. Quanto caiu. 61%, tá? Eles são... Os ativos são muito voláteis. Cuidado. Ativou o 9,3 hoje. Stop aqui embaixo. Aqui também foi 9,3. E aqui foi de hoje, ó. De hojezinho. Ó. 7%. Pronto. Vamos lá. Vale. Opa, valeta. Valeta arrebentou, galera, hoje. Olha lá. Hipoteca de baixa. Fechou. Claro que não é uma hipoteca bonita, porque o candle não é grande. Tem que ser esse candle, tem que estar no lugar desse, tá? E abrir abaixo da mínima. Aí a venda na abertura, ele chegou a dar um lucro aí de 1,50, tá? Depois recuperou, deixou um martelinho, ok? Martelinho. Olha, ele bateu na zona de suporte. Deixa eu ver se tem a média aí, alguma média. Tem a 21. Estopou o setup da onda, tá? O setup da onda foi estopado, uma pena. Tava aqui o stop, ó. Não entrou volume, né, aqui, ó. Os dois candles de ontem e de sexta, aí estopa mesmo. O cara tem um pouquinho de vale hoje. Mas bem pouquinho. Petro, lateral. Petro só tá esperando, ó. Só tá esperando. Vamos ver se ela rompe aqui em cima. Por enquanto tá acumulando. Vamos ver se o indicador mostra alguma coisa. Ó, BV. Lateral, né? Não tá mostrando nada, não. Vamos ver o AD. AD também não. Ambos não dizem nada. Alandelon. AD. Petro 4. YouTube. YouTube foi. 9,3. Ó, 9,3. Meio por cento de lucro. Banco do Brasil. Opa, opa. Ó. Chegou, hein. Atenção amanhã. Eletrobras. Essa tá meio travadinha, tá. Banco Bradesco. Ó, o Kendallzinho que o Bradesco deixou. Olha o Kendallzinho. Eu fiz uma fezinha em Bradesco hoje. Pra swing, tá. Vamos ver se vai. Tô achando esse banco muito descontado. Só que os gringos não tão comprando, não. Estão fora. A XP que comprou hoje, tá. Foi a XP? Não. Ou foi a Vale que a XP comprou? Acho que foi a Vale. É a Vale que a XP comprou. Foi isso. É. Ó. Ih, gringos entrou no final. Olha. Gostei. Caramba. Beleza. A XP comprou a Vale. Por isso que a Vale hoje... Teve aquela alta, ó. Na Vale no 15 hoje, ó. Quem puxou foi a XP, tá. Ela começou a catar aqui. Foi no 60, né. É. Ó. Ó, martelinho no 60, tática da primeira hora. A XP começou a puxar, ó. Ó. Ó lá. Olha a compra aqui. TSI em cima da 200. Olha o lucro. 0,90, tá. Eu vi que eu olhei. Ó. Aqui, ó. Tá em cima da linha do gap. Amanhã, se superar aqui, dá pra tentar uma comprinha. Pra fechar esse gap. Então, a Vale foi a XP. Deixa eu colocar aqui. Tava com 2 milhões. Mais ou menos umas 16 horas. Deixa eu ver. Ah, 2,500, ó. Tá vendo? 2,500. Tapel que não anda é fogo, né. Pessoal, não tem muita paciência, não. Minério tá difícil. Vale tá difícil. Eletrobrad, já falei. BBDC, WEG. WEG continua a coisa mais linda do mundo. Não tem o que fazer. Já puxou, ó. Só tem o que fazer o quê? Quando você perde o trade, ó. O que você tem que fazer? Esperar vir na 9. Veio na 9, tem chance de comprar de novo. Ó. Subiu, ó. Veio na 9, tem chance de comprar de novo. Agora, esticou. Não faz nada. Vai conduzindo teu trade com a MM9, ó. Tá dentro do trade. Espera vir na 9. Aí. Veio na 9, tem chance de comprar de novo. Ok? Não pode comprar em cima das pernadas já esticado. Ó. É perigoso, pô. Você pode entrar justamente nesse movimento de correção. Normal. Correção normal. Mas a gente nunca sabe se vai ser uma correção normal ou se vai ser uma correção que depois vai reverter. Né? Não tem como saber que aqui vai bater na média e vai voltar a subir. Isso ninguém sabe. Só depois do gráfico pronto. Ok? B3. B3, ó. B3 esticou, né? Já deu treidaço também pertinho da média. Média junta. Agora não tem o que fazer não, tá? Agora esperar corrigir. A média tá muito longe ainda. Então, rapaz. Pera outra coisa agora. Itaúsa. Itaúsa deu uma entradinha aqui, ó. A gente comentou, ó. Volume entrou em Itaúsa, hein? Gostei. Volume entrou. 3% de lucro. A galera que tava vendida aí tomou. Teve que estopar aqui hoje, ó. Estopando. Galera estopando. Esse aqui não chegou a ativar o... O ombro, cabeça, o ombro, não. O YouTube ativou. Esse aqui faltou perder aqui embaixo. Eu gosto da Itaúsa. Sempre gostei. Ambev. Pivô de alta. Mas ainda não foi. Ambev. Ok? Mas já fez um pivôzinho de alta. A Bipac tá fraca. É outra que eu tô de olho também, tá? Bipac e Bradesco. Tô achando bem fraco o Bipac. Não é normal dela, não. Tá? Então, tá meio defasada aí. 20% aí, tá? Até o topo histórico. Bipac. Vamos ficar de olho. Porque não é papel de ficar assim, não, hein? Um por cento de estranho isso. O mensal tá bonito, ó. Olha lá. Já até marquei aqui a entrada do PC. Eu já tô de olho aí, Bipac. Eu tô gostando de Bipac. Aqui é um breakout. Rente. Rente tem que corrigir, né? Ficou longe da 9, olha lá. Correzão. Por isso que eu falo. Comprou aqui e dançou, ó. 3,5 de queda. E vai bater aqui e provavelmente vai voltar a subir. Igual aqui, ó. Tá vendo? Caiu 5,5. Subiu. Tá? Tem que comprar no lugar certo. Gente. JBS. Eu não sei não. Tô achando que o JBS pode... Perder esse fundinho aqui, hein? Colocar no radar. Tá saindo mais notícia aí no jornal. Talvez vai michar lá aquela compra deles lá, entendeu? Da usina lá. Que fez essa empresa subir, né? Não sei se foi termoelétrica que foi. Ela subiu por causa desse negócio, ó. Tá vendo, ó. Eu acredito, né? 50%. Vamos ficar de olho, tá? Pode dar uma michada aí. JBS. É... Mais o quê? Equatorial. Olha que empresa maravilhosa. Não tem um ano de prejuízo. Tá vendo? Só no lucro. Esse é o primeiro ano que ela fica negativa, ó. Um pouquinho. Ficar ligado, tá? Deu o pernão, esticou. Tem que esperar vir na 9. A 21 tá muito nova. Mesmo vir na 9 eu não vou fazer nada. Vou esperar essa 21 que custa mais. Equatorial. Prio. 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 Ô, Prio. Vacilou. Prio. Hoje vacilou, Prio. Pô, pertinho de romper. Olha o que ela faz. Meu Deus. Vacilou. Esse aí é o Joey, né? Hydrogazil também feia. Susb. Também não gostei. Ativou 9.1, tá? Susb. Coloca o stop aqui embaixo. Aqui é o original. Abaixo do candle verde. Outro coloca nesse fundinho. Eu colocaria embaixo do fundinho. Melhor. Susb. Reddor. Pô, ontem eu tava num trade, dei trade. Eu peguei reddor num day trade e saí. Pô, uma pena, cara. Olha, ia ganhar um dinheirinho. Peguei ali embaixo, no fundo. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Aqui, ó. Que eu peguei. Só que eu saí. Ficou meio travado, travado. Falei, ah, vou sair. Tá vendo? Ficou travando aqui, ó. Eu caí fora, ó. Porra, ia ganhar uma nota. Olha. 4,30. Deixa eu ver pra ir rapidinho. Olha que bonita essa aí também, ó. Ah, não. Não foi reddor, não. Foi essa aqui que eu peguei ontem, é. Foi aqui, ó. Tá vendo? Martelinho. Embry. Embry rompeu. Fez pullback. Tá querendo ir. A bolsa tá esticada. Então, é normal eles darem essa... Alguns papéis que estão esticados, estão dando uma segurada, né? Ó. Olha a Gerdau lá, o trade já. 6%. Você também dá onda, tá? BBSE. Bonita. Rompeu também. Foi embora. BRFoods. Foi o PCzinho aqui, mas tô achando fraca. Vamos ver todos. Aliá caiu forte hoje. Também subiu muito. Não ativou a compra nesse setup da 9 aqui. O 9,2. E continua caindo. Agora vai batendo a 21. Ó. Tudo que sobe, cai, né? Aí compra aqui em cima, dança, ó. É... A picar caiu forte também, ó. Correção forte. Volume alto. Deixa eu ver se tem alguma coisa no semanal. Não, mensal. Não, não tem nada, não. Alguma notícia, eu acredito, tá? Saiu de picar aí. Que abriu em gap de baixa, tá vendo? Igual vale, ó. Fechou aqui e abriu aqui. Já com gap de 3% é notícia, né? Não é normal o papel abrir com gap de 3%, tá? Alguma notícia. Olha o power, olha o powerzinho aqui, olha o powerzinho. Entradinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Powerzinho. 2%, mais ou menos. É... Infracon, nada. Vamos passar uns papéis. Esse aqui é um papel ruim, né? Casas Bahia deixou, ó, pancadão com volume, hein? Virou a 9 pra baixo. Atenção, atenção, Casas Bahia. Agora, tem uma possibilidade de Casas Bahia ir remota. Mas tem, ó, ó. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Será? Acho difícil, tá? Bem difícil. Depois desse quendo de hoje aí, foi um quendo bem potente de venda, hein? A Zeb, eu falei. A Zeb, cuidado, que ela sobe e cai, né? Sobe forte, cai forte. O IBR também, ó. Ih, já era. Totalmente fora da realidade fazer isso hoje. Nada a ver, entendeu? Essa queda foi pra segurar realmente. A Zeb, parece que tá perdendo suporte. Olha, vendão, a Zeb, breakout, cheio de médias juntas. Se as médias abrirem, pode ficar uma situação difícil do A Zeb, hein? Emiglu. Emiglu também não gostei, porque não era pra fazer isso, tá? Não tem... Alguma notícia saiu, tá? Desses setores aí, hein? Algum dado ruim, tá? Não é normal isso, não. Movimento de queda forte com volume. Cogna aí, ó. Ontem puxou forte, hoje voltou. Meu Deus, que loucura. Quase que eu entrei ontem Cogna. Putz, Seab também, ó. Pancadão. Por enquanto, pullback. Tots, ô Tots. Ih, ó. Tudo tirando essas médias juntas, ó. Barrão, elefante. Barrão, elefante. STBP é bonita, hein? STBP é bonita. Ah, nem nada, normal. Gafisa. Pra mim não era pra fazer isso hoje. Ó. Ah, viveu, Palex. Ô, Palex. Ô, viveu. Porra. Ó, setup da onda. Será? Putz, viveu. Eu perdi, viveu. Lembra aqui? O tradezinho de viveu, cara. Meu Deus, eu fiquei doido, cara. Com ombro, cabeça, ombro. Lembra? Ah, meu Deus. Eu perdi. Acabei perdendo, ó. Ombro, cabeça. Eu falei com vocês, né? Ó, aí abriu em cap de alta. Foi lá em cima. Olha aqui o que veio fazer aqui agora pra mim. Mas eu mostrei o que pra vocês, lembra? Semanal. Olha o semanal lá. A vendinha no semanal. É, o pivô não é semanal, não. É pivô diário, tá? Pivô diário. Diário. Semanal é 9,2 de venda, tá? Ativou, ó. 9,2 de venda. Lucro de 5% por enquanto. Esse que é o problema, tá? Por isso que você tem que olhar sempre o semanal aqui, ó. 9,3, 9,3. Tá? Porque aqui não tem nada, tá vendo? Aqui que você tá vendo alguma resistência. As médias estão lá em cima. Não tem nada de resistência aqui, ó. E por que parou? É o semanal. A 9 do semanal, ok? Vamos ficar de olho ainda. Não é possível. O pivô é só aqui em cima. Vamos ver se sai um setup da onda aí. Joe de Nápoles. Um Joe de Nápoles, é, ó. Olha que legal o Joe. Como é o Joe, Palex? O Joe é assim, ó. Primeiro quendo... O papel vem abaixo da 3 um tempão, tá? Primeiro quendo que supera 3. É esse, tá? Fechou acima, tá vendo? Aqui, ó. Então você marca esse fundo, ó. Aí tu vai esperar um quendo fechar abaixo. Mas bonito, com distância. Esse. Esse fechou? Fechou. Beleza. Aí tu vai agora esperar um fundo. Esse fundo 2, acima desse fundo 1. Aqui é o F1. Então eu quero esse fundo mais ou menos aqui nesse nível, tá bom, ó. F2. E volta a subir. Quando ele voltar a subir acima da média de 3, deslocado de 3 exponencial. Quando ele fizer um quendo verde aqui, fechando aqui em cima. Eu marco a máxima desse quendo superior à compra. Com stop abaixo da mínima, tá? Essa é a regra do Joe. Vamos ver. Viveu. Quem viveu, verá. Quem viveu, verá. Entendeu? Essa foi boa. Tem dois viveu aí na bolsa. Viver e a viveu. Duas mortos. Vivo mortos. Vivo morto. Morto vivo. Onco também. Ativou, ó. 9,3 segurou. Stop tá aqui, ó. Mas também não tá em tendência de alta, ok? Então, a tendência é indefinida essa aí. Se CSN, ó. Que pancada hoje. Que pancada. São Martinho lateral. E Duque. Também. Ativou o 9,3 não andou. Deixa eu ver se tem algum semanal segurando. Provavelmente tem a 9, ó. Ó. Mesmo casa da Viveu, ó. 9 segurando. Já tem venda armada aqui. Cuidado, hein. Onco. Onco também, ó. Aí a casa é a 21 segurando. Igual segurou aqui, ó. E foi essa venda magnífica. CSN também semanal em Bicado. Isso aqui é o que mais? É o Dino, né? Dininho. Olha lá. É o que eu falo, cara. Tem que olhar semanal. Prio não. Prio tá feio de qualquer jeito. Hum, essa siminha tá bonita, hein? Essa siminha tá bonita. Eu quase peguei hoje. É que o setor tá meio fraco, né? Da CSN. Eu não entrei ainda não. Mas, ó. Simenzinha, hein. A Porto Belo. Ih, chegando na 21 também. Semanal. Cuidado. Ah, Natura. Também tô de olho. Natura, tô de olho. Só que é só lá em cima. Deixa eu ver o que que subiu hoje. Lupa. Ô, coisa linda. Olha lá. Pivô. Foi embora. Cumpriu já o objetivo, ó. Cumpriu o objetivo. Springer. Ah, essa Springer é doida, cara. Não dá pra operar. Ambipa, Ambipa aí. Tô falando que ela não pode vender. Ainda bem que eu falei pra vocês. Não brinca com esse papel. Que eu vi a brincadeira que eles fizeram na sexta, cara. Quebrou meio mundo sexta-feira com esse papel, hein. No leilão eles puxaram 13%, tá. 6,50 de lucro. Entrou no setup 9,2, tá. E os gringos tão comprando, hein. De leve. Eu não sei se eles tão comprando posição vendida. O que que é? Mas estão entrando. Aqui foi um absurdo o leilão, ó. De sexta-feira. Olha o leilão de sexta-feira, ó. Aqui. O que que fizeram? Ainda ativaram 9,3 no leilão, ó. Que bondade. Olha. Olha a barra do leilão. 13,60. A maioria tava com lucro monstruoso vendido o dia todo. Terminou no preju ainda. Boa parte deles, ó. Tá vendo, ó. Esse papel não pode dar mole. Tem que ter muita experiência pra operar ele, hein. Eu acredito que vai vir uma correção forte aí, qualquer hora. O semanal tá esticadaço, tá. Esticadaço não. Dá pra ir mais, mas eu não dou mole não. Agabó, linda. 9,3, ó. 9,3 de livro. Hoje já deu um lucrinho de 4,70. Manguinhos também rompendo. Bonito, Manguinhos, ó. Putz. Alvo 23%. DASA melhorando também. Ativou 19,3 indo. DASA caiu muito. SPFG foi embora. Setup 9,2, tá. Aqui também treidaço. Lindo, lindo. Vamos ver o alvo. Ih, vai romper. Ih, se romper aqui fica bonito, hein. SBFG. Centauros. TecN indo embora de novo, ó. Volumaço. 21 é o alvo. Tá chegando o meu alvo lá, ó. Aqui. Os 100%, hein. Amaré. Amaré. Amaré tá feia. Movida. Não é 9,4. Por quê? Alex, virou pra baixo, não virou pra cima? Sim, mas perdeu a mínima do que no anterior. Não pode. Mas é... Mas é o quê? Ponderado, ó. Fundo duplo aqui. Diodinápolis ou Diodinápolis? Ah, mas aqui foi muito alto. O Diodinápolis não compensou, não, dessa vez, tá. O Diodinápolis só compensa se ele der abaixo do pivô. Aqui seria o pivô. Então, o Diodinápolis tem que dar entrada mais ou menos aqui assim. Aqui assim. Pra ficar longe do pivô. Não adianta ele ficar muito pertinho do pivô. Aí não é interessante, não, tá. É melhor eu tô entrando no pivô já. Ok? É bom quando você tiver uma vantagem. Você antecipar. MY tá bonitinho, hein? Olha que bonita esse movimento aqui, ó. Deu um porradão pra baixo, porradão pra baixo, ó. E é isso, galera. Vou lá cuidar dos cachorros. Uma hora e dez de vídeo aí. Passou voando. Não tem um papel bonito. Deixa eu ver se eu mostro pra botar. Auri. Auri três, ó. Interessante, hein? Tá? Tá meio travado, né? Essa aí tá bonita também, hein? Engie. Olha que coisa linda, Engie. Ombro, cabeça, ombro, ó. Ombro, cabeça, ombro. Ativou pro back. Rompeu o LTB. Hum, gostei. Anotar aí. Setor elétrico caiu muito. Engie 3. Não paga dividendo, não, né? Pô. Deixa eu ver se paga dividendo. Paga só. Já pagou, ó. Zero, dois. Zero, dois. É, zero, quatorze. É pouquinho, né? Zero, dezesseis. Mas tá bonito o papel, hein? O semanal que ainda corre um certo perigo e deixou uma chute em estar na 21 e bicada com 80. Agora, se ela passar daqui, aí a galera vai ter que recomprar quem tá vendido, tá? Então é isso. Um abraço. Fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta. Amém.